Eu nunca pensei diretamente nessa palavra sucesso, a criação do canal foi uma coisa espontânea, por amor ao esporte, não é aquele sentimento que talvez eu poderia ajudar milhares de pessoas a sair desse círculo vicioso, que na realidade as condiciona a se vincularem a métodos e objetivos de musculação, algum tipo de produto, isso não rola. Mas eu não fico naquela ansiedade de medir o sucesso, o crescimento exponencial do projeto, o que está acontecendo e tal, foi tudo muito natural, desde o começo. Uma coisa muito interessante que eu sempre achei, eu converso com meus amigos às vezes, é o seguinte, é que o melhor termômetro para medir a proporção do seu projeto e aonde ele está indo, e que tamanho tomou no mundo virtual, é a origem e aparecimento daqueles ataques vazios, isso realmente dá para você perceber que o seu sucesso tem uma abrangência que alcançou proporções enormes. Quando pessoas investem tempo em tentar te prejudicar, de alguma forma. Mas eu aprendi que lidar com isso é somente um termômetro para mim, do meu próprio sucesso. Então, a gente tem que levar para o lado político. Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre. Guerreiros e guerreiras da luz, que o caminho, a bondade, a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre. É o meu desejo para vocês. E quem não precisa de paz hoje em dia, o segredo é se livrar daqueles que te fazem mal. Primeiro na lista lá em cima. Eu acabei de treinar, e a gente tem conversado esses dias sobre algumas possibilidades de um canal separado, não é? E logicamente nós estamos avaliando como fazermos isso. No vídeo de ontem, nós colocamos na entrada uma divisão de minutos, para que você saiba, minuto tal, minuto tal, é uma coisa, minuto tal, minuto tal, é outra, facilitar. Tem muita gente que quer que separe, tem muita gente que não quer que separe. Então, a nossa tendência vai ser a seguinte. Para vocês que gostariam de ter um canal que tenha informação de treinamento só, ou seja, um subcanal, né? Esse aqui vai ser o mesmo se a gente consegue criar outros canais dentro desse canal. Para vocês que querem isso, a pergunta é a seguinte. Você que quer receber essas informações separadas das informações motivacionais e da minha experiência de vida, seja lá qual for a razão, eu não levo para o lado do pessoal. Se tiver tempo, se tiver tempo e tal, apesar que nós estamos simbolizando tudo em iPod, para você ter um acesso só de volta. Mas enfim. Você que gostaria disso. A pergunta que fica para você é a seguinte. Você pagaria um dólar por mês para ter um canal assim? Deixe sua resposta aqui. Um dólar por mês para você ter acesso a um canal que dá só essas informações sem as outras informações. Beleza? Vou explicar para vocês porquê. Primeiro, vocês estão pedindo que eu separe. Eu estou escutando o que vocês estão dizendo. É uma coisa adicional que nós temos que fazer. Um dólar por informações grátis, com todos os estudos. Isso é um dólar por mês, tá? Vamos lá. Um dólar por mês. São 12 dólares ao ano. Para ser mais exato, eu vou ser mais americano com vocês. 99 cents. 99 centavos de dólar por mês. Digamos, 11.99 or 11.99 ao ano. Para você ter acesso a todos os vídeos sem nenhum tipo de comercial, sem nenhum tipo de e-commerce. Ou seja, não vai ter comercial da Honda, não vai ter comercial de nada. Porque os vídeos não vão ser monetizados, ok? E sem a motivação. Você pagaria um dólar por mês? Deixe aqui, 99 centavos. 99 centavos. Deixe aqui a sua resposta. Foram dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que falaram que gostariam. Então, deixe aqui a sua resposta se você aceitaria pagar 99 centavos de dólar por mês para fazer isso. Beleza? Enquanto isso, nós vamos fazer aqui esse vídeo. E eu estou pensando em dividir o mesmo vídeo num segundo vídeo, tá? E aí você vai poder escolher entre o A ou o B. O A sendo o completo e o B sendo o mais curto. Mas nós não vamos fazer isso muito tempo, tá? Então, decidam-se, senhores e senhoritas, se isso é alguma coisa que você quer e que acha que vale a pena. Uma outra coisa é assim. Como o que eu faço para vocês é 100% grátis? 100% grátis. E aí algumas pessoas vão falar assim, mas Richard, você fala dos produtos que você toma, tem gente que compra os produtos. Peraí. Você não tem que comprar nada. Se você não comprar nada, eu vou continuar fazendo meus vídeos. Eu vou estar aqui todas as noites fazendo vídeos. Mil vídeos quase em 24 meses, ok? Então, com estudos, com informação, tudo grátis. Se você seguir tudo que está aqui, não estou dizendo que você seguir nada. Estamos no Brasil. Estamos em Brasília, ok? Então, é o negócio seguinte. Se você escutar e ponderar, estudar tudo que eu falo aqui, você vai conseguir construir um corpo bacana como tem milhares de testemunhos. Lá na página de testemunhos, vou colocar o link aqui, se você já não foi lá, vai lá ver. Só, só, vem cá, só pra você saber a jogada é o seguinte, ó. Você que é meu crítico, minha crítica, chega aí. A página de testemunhos, e isso eu tô falando isso, sabe por quê? Porque teve uma ignorante, coitada. Ela não deve conhecer muito sobre coisas de internet. Ela deve ser assim naquele canto, mas, né? Não deve ter acesso. Ou se tem acesso, não é direto. Não sei qual é a jogada, mas ela sugeriu que os testemunhos que estão na página de testemunhos foram comprados. E aí, ela não, obviamente, viu que a gente tira os testemunhos, fotos dos lugares que os testemunhos são deixados, a gente posta lá, entendeu? Então, assim, por exemplo, alguém fala alguma coisa no YouTube, a gente vai lá e põe lá o testemunho, entendeu? Não tem como a gente fabricar esses testemunhos. Pessoa que pensou isso, você tá me escutando? Eu espero que sim. Faz um favorzinho pra mim. Aprende um pouquinho de internet, um pouquinho de, né? Umas coisas que você... Antes de você abrir a matraca, entendeu? Que mostra a sua ignorância, fica chato, fica feio perante centenas de milhares de pessoas. É feio isso. Isso mostra a sua qualidade de educação, que parece que você não teve. Tá bom? Fica aí a dica pra você, tá bom? Matraca, trica. É isso aí, galera. Siga na frente. Então, o que acontece? Tudo tá aqui, grátis. Nunca pedi nada de vocês. Se alguém quiser comprar uma Creapower, melhor intratreino com creatina no mundo, na minha opinião. Lógico que é, na minha opinião, porque eu não tomo mais nada. Tomo ela só. Pode me oferecer creatina feita pelo Papa. Não vou tomar, ok? Você pode comprar. Precisa? Não. Então, o meu trabalho aqui não tem nada a ver. Inclusive... Ah, galera. Isso é uma coisa pra vocês. Bacana, inclusive. Olha só. A loja americana de proteínas especializadas está no ar. Foi pro ar há pouco. Tá subindo ainda algumas coisas, mas na hora que você der uma olhada nesse vídeo aqui, já vai estar no ar. Vai estar aqui o link. Proteínas especializadíssimas. Eu já disse e vou pedir pra você. Se você vai comprar proteína, que seja alguma coisa super especializada, não o seu whey da vida. Ai, mas Richard, eu gosto de bater carga proteica com o whey. É mesmo, meu querido e minha querida. Acorda. Vai estudar. O whey não é bom pra bater carga proteica. Vê os profissionais grandes, gigantes que estão falando por aí. Para com isso. Você acha que o cara tomando um wheyzinho lá, fazendo shakezinho dele, é gigante monstro. Ele tá tomando aquilo lá mesmo? Tá comendo é filé minhó, meu querido. Se liga. Ai, Richard. Mas, nossa, eu não consigo comer. Tá no esporte errado. Vai jogar bote, baralho. Que coisa. O cara quer ser bodybuilder. Quer ser gigante e não consegue comer. Mas vai, pô, vai, vira dançarino. Sei lá. E não tem que comer tanto, entendeu? Você fica mais leve. É obrigatório ficar mais leve. Entendeu? Tá no esporte errado. No canal errado. Vai, vai. Vai embora. Pelo amor de qualquer coisa. Não consegue comer. Que papo mais ridículo. Ai, mas eu tenho que fazer meu shake. É portabilidade. Faz sua casinha e seu iogurte em casa. Seu kefir. Bate no leificador e leva com você. Cada uma. Falando nisso. Lá vai ter. Lá vai ter. Na loja americana. É tudo feito nos Estados Unidos. Então. É feito nos Estados Unidos. E enviado pra vocês nos Estados Unidos. Pagamento. Tudo feito. Clear. Tudo feito pelos Estados Unidos. Beleza? A gente acompanha tudo. Pra ter certeza que você recebeu um negocinho bacana em casa. Tem proteínas super especializadas. Que você vai tomar uma dozinha de 5 gramas só. Você vai e pega aquela de 5 gramas. Coloca no copinho. Coloca a sua Crab Power. Coloca mais 5 gramas da outra proteína especializada. Mistura. E vai tomando durante o seu treino. Você quer ver o anabolismo? Se o seu. Se o seu. BF. Não tá alto demais. Mas qualquer veia que você estiver mostrando. Quando você estiver tomando aquilo e treinando. Você vai olhar pra mim e depois vai falar. Você é o cara. Agora. Precisa pra crescer? Não. Ajuda e anabólico? Muito. 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 Precisa pra crescer? É uma coisa assim que. Se você não tomar. Você vai deixar ele crescer? Não senhor. Se alguém falar isso pra você. É mentira. Se liga. Tá? Se alguém fala. Tá mentindo. Sabe o cara que fala pra você que você precisa de Whey e BCAA? Tá mentindo pra você. Ele é mentiroso. Mentiroso. Esse cara aqui atrás. O Ron Coleman. Ele tem uma linha inteira de suplementação. Mas ele tem uma linha. Porque tem gente que compra. Por que ele tem Whey? Porque tem gente que compra. Sacou? Isso é uma grande diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo. Eu poderia oferecer Whey. Ia vender muito. Por que que eu não ofereço? Porque é uma linha que eu não quero cruzar. Quem cruza? Provavelmente quem cruza. Eu. Eu. Só coloco pra vender. Inclusive. Especialmente na loja americana. Ok? E no Brasil. Porque todos os manipulados do Brasil eu tomo. Então assim. Na loja americana. Mais ainda. Porque nós estamos buscando o mercado americano em outro formato. Mais ainda. Eu só coloco lá. E nas coisas que vocês vão ver aqui. Coisas que eu uso. Só. Mais nada. Se eu não usar. Eu não ponho. Não aceito. Sabe por quê? É minha opinião. Entendeu? Minha opinião. Tô criticando ninguém. É minha opinião pessoal. Agora. Dizer que você precisa de uma coisa pra crescer fora. Treino anabólico. Descansa anabólico. Nutrição anabólica. Tô mentindo. Tá mentindo pra você. Tá mentindo. E outra coisa. Você tem que comprar aquilo que vai fazer sentido pra você. Entendeu? Não vai comprar e gastar dinheiro à toa com besteira. Você é uma fuqueta no começo. Você vai comprar um óleo especial pra colocar em botão de avião? Não. Para. Tenha bom senso. Nada vai fazer com que a sua situação mude da noite pro dia. Não existe isso. Vem o propaganda do dia num negócio finalizado em drol. Aqui é brasileiro. Vendendo em farmácia. Foi lá ver um ZMA. Não sei o que. Meu. É sério? 44 conto pra vender na farmácia? É sério que tem gente que compra isso? Agora me diga uma coisa. Qual é a empresa? Qual é a empresa que tem um mínimo de bom senso e pudor? E pudor. Coloca o nome de um suplemento de drol pra parecer um anabolizante? Tem. 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 Tem muito consumidor que é burro. Coitado. Merece gastar grana naquilo. Mas a empresa não tem brilho. Não tem brilho. Colocar o nome de anabolizante de esteroide. Ou parecendo anabolizante de esteroide num produto. E dizer que ele vai aumentar o testosterona. ZMA. ZMA. Zinco magnésio. Muito importante pro seu crescimento muscular. Mas não linkar isso com aumento de testosterona num nível de anabolizante de esteroide. Chama um negócio de drol. É sério. Enquanto existirem idiotas, existirão safados. Prazer o que? Né? Bom, galera. Seguindo em frente. Então é o seguinte. Tá aqui a dica pra vocês. Vai lá na loja. Vai estar aqui o link. Ah, outra coisa. Presta atenção. Tem um link aqui. Que na hora que você entra. Se você esperar um pouquinho. Imediatamente vai aparecer pra você lá na tela. Do richvela.com 555 reais de descontos. Que você pode aplicar do jeito que você quiser. Ou você pode passar o cupom para seus amigos, amigas. Seja quem for. É só colocar o cupom no checkout. Acabou. Tem mais. Tá lá o preço. Já tá com preço com desconto. Você recebe mais desconto ainda. Você pode 555 reais pra você se divertir à vontade. Não tem conversa. Tem qualquer coisa que você vai usar. Pá, acabou. E já era. Beleza? Aproveita. Aproveita. Passa para os amigos. Convida. Richvelela.com E a loja americana vai estar lá. Mas vou colocar o link aqui direto pra ela também. Beleza? Só tem uma coisa, né? O seu checkout. A sua saída da loja americana pra loja brasileira. Os produtos da loja brasileira. Você não pode fazer checkout na loja americana. E vice-versa também, né? Porque um vem de um lugar. O outro vem de outro. Né? Beleza? Faz sentido. Tá bom? Então é isso aí, galera. Bom, era isso aí. Os recados que eu já dei. Foi um prazer. Tchau, até mais. Vamos falar com um cara aqui atrás? Que a gente não fala com ele há muito tempo. Vamos lá? Ô, Mimimi. Oi, Richard. Mimimi tá de cara. Faz tempo que a gente não conversa com ele. Vamos bater um papo com ele aí. Ô, Mimimi. Me diga uma coisa. Como é que tá a vida, Mimimi? Oi, Richard. É uma bosta de sempre. Mas, ô, Mimimi. Mimimi, me diga uma coisa. Mimimi, diga uma coisa. Mas por que você tá dizendo isso aqui? O pessoal tá olhando você. Tem centenas de milhares de pessoas olhando você aí. Como assim, Mimimi? Ah, eu sou o Mimimisento, Richard. Mimimi, você tá tomando whey? Ah, eu tô. Mimimi, me diga uma coisa. Você quer dizer oi pra galera aqui? Aê, hein, galera? Mimimi, você continua tomando whey? Ah, Richard, eu tô todo dia. Tá bom, Mimimi. A gente vai falar mais tarde, beleza? Ai, ai, Mimimi. Meu Mimimi. Tem que dar crédito pro cara. Ele tá aí. Tem coragem. Não seja Mimimisento. Não use whey. Não use whey. Não use whey. Não precisa de whey. Ah, eu tô ouvindo um monte de gente. Mas isso. Isso, espera aí. Tem um monte de estudo falando que whey salva a vida. Que whey melhora isso. Espera aqui. Mão de estudo, é. Tem mesmo. Não tome whey. Você não precisa de whey pra crescer. Não precisa, olha, você não precisa de nada pra crescer. Não precisa de ultraceio. Não precisa de whey. Não precisa muito menos de BCAA. Não precisa de glutamina. Não precisa nada. Não precisa nada desse empavonamento que querem te enfiar a goela abaixo. Se você for escolher alguma coisa, eu já disse. Use a regra da fuqueta e do avião. Carro de coelho da Fórmula 1. Veja o que você precisa. Só compre proteínas super especializadas e não é whey, ok? Não, não é whey. A noite pra você deitar, você precisa de caseína, porque os estudos são feitos com caseína, tá? Ou proteína do leite, que também tem uma digestão longa, que é a MPI, que tá lá no site, tá? É a proteína do leite. Você vai poder escolher a MPI com ou sem creatina, ok? Já vem. A creatina, acho que vai estar disponível amanhã. Hoje, acho que só tem a outra, mas já vai estar as duas lá pra você, tá? Então, não, acho que já tem a outra lá também. Então, é o seguinte. Especialização. Especialização. Tem uma outra. Tem uma outra proteína. É só di e tripeptídeo de imediata absorção. É você jogar pra dentro, aquele negócio vai... Durante o treino. Agora, você vai falar assim, mas Richard, se eu comer... Uma refeição com bastante proteína, um pouco antes do meu treino. Um pouco, eu digo, 90, 120 minutos antes do meu treino. E eu estiver com o meu corpo, com os aminoácidos lá, presentes, quando estiver treinando. Eu preciso dessa proteína aí? Não. Se alguém disser pra você que você precisa estar mentindo pra você, eu não vou mentir pra você. Não precisa. Não precisa. Agora, se você estiver numa situação em que as suas calorias estão sendo controladas, e você quiser um produto que vai dar aquele boost, beleza. Se você quiser, mesmo assim, que você esteja comendo com tudo certinho, tomar aquilo pra ver como é, meu, é a coisa mais anabólica que você pode jogar pra dentro. Di e tripeptídeos. Que são de absorção imediata. Que vão no seu sistema, sem precisar de digestão. E vão trabalhar pra proteger a sua massa muscular enquanto você treina. Junto com creatina. É... Junto com ácido aracidônico. É... A coisa começou, né? Precisa? É necessário? É extremamente... Imprescindível que você tenha grana pra crescer? Não. Não, senhor. Quem fala de você tá mentindo. E não vou ser eu não. Tá? Não tome whey. Não tome whey. Não toma whey. Não toma whey. Não toma whey. Aprende a fazer as suas bases alimentares em casa. Faz o seu iogurte. Faz a sua caseína. Você não faz todo o resto? Faz tudo e deixa preparado. Primeiro você precisa do iogurte. Por quê? Porque a sua flora intestinal tem que tá bacana pra absorver todo o resto. E esse vídeo, mais uma vez, é sobre o poder anabólico do iogurte. Cara, meninas, cheguei. Vocês sabem que nós temos mais de mil, mais de mil. Não dá nem pra postar todos eles. Mais de mil agradecimentos sobre iogurte. E vocês sabem que nós temos mais de mil agradecimentos sobre iogurte integral? Vocês sabem que nós temos mais de mil, hein? Mais de mil agradecimentos. Não só agradecendo pela dica de usar o leite e os derivados. Mas agradecendo pela dica de usar ou o iogurte, ou o querfim, ou ambos juntos. Pela mudança de qualidade de vida e de saúde que as pessoas tiveram. São mais de mil comentários. Presta atenção. As coisas simples da vida, às vezes, são as mais importantes. E o iogurte é uma delas. Kefir é outra. E a combinação dos dois é mais importante ainda. Os estudos indicam que o iogurte integral é superior ao iogurte sem gordura. Ok? Para a perda de gordura. Ou seja, o iogurte com gordura. Vamos ao portuguesão que o pessoal gosta. Mas tem gordura, não vai engordar. Ah! Hum! Ok. O iogurte com gordura. Com gordura. Acorda. Iogurte com gordura. Ajuda a perder gordura. Tem isso tudo. Pois é. Não é incrível isso? O leite com gordura. Ajuda a perder gordura. Né? Tem, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Tem tanto sabichão no nosso esporte aqui no Brasil. Tem tanto retardado se escondendo atrás de diploma. Que não sabe usar, não aprendeu bosta nenhuma na escola. E fica fazendo dano com pessoas aí fora. E a gente vê isso todos os dias. Tem tanto Zé Mané e Zé Mané, né? Zé Manoela, digamos assim. Falando merda aí fora. Porque foi pegar um diploma numa faculdade qualquer. Saiu sabendo bosta nenhuma. Não se capacita, não aprende. E sai causando dano nos outros. Falando um monte de merda porque tem um diploma na parede. Uma coisa pra vocês. Seria a mesma coisa que eu falar pra vocês. Que a gente consegue, eu sendo economista, prever o movimento do próximo minuto. Do mercado financeiro pra te falar onde você vai comprar ou vender uma commodity. Ok? Se nesse nível, vamos comparar. Eu tenho o que? Uma bola de cristal? Ah, existem programas que fazem cálculos de matemática pura. Não é? Dando possibilidades que vai pra cá ou vai pra lá. Pra você comprar com um pouco menos de risco. Ah, isso existe. Agora é dizer que você sabe com 100% de certeza se o mercado vai fazer isso ou isso nos próximos 10 minutos. e você poder se antecipar, com certeza, tomar um posicionamento ou de venda ou de compra. Short sell ou buy. Ok? É impossível. Não existe isso. Seria o equivalente, o que esses profissionais fazem aí fora, a um economista falar isso pra você. Entendeu? Então é o seguinte, vamos lá voltar no iogurte. O que que acontece com o iogurte? Quando você pega o leite e transforma ele em iogurte, um pequeno milagre ocorre. Qual é esse milagre? A natureza usa os carboidratos, os açúcares naturais do leite. Não é que tem açúcar no leite não, mané. Já tô vendo e falo assim, nossa, mas eu sabia que tinha açúcar no leite. Também tem hormônio. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, a natureza transforma, ela usa aquele ambiente, ok? Pra gerar lactobacillus, que são benéficos ao seu corpo. Pois é. É absolutamente imprescindível que a sua flora intestinal esteja bem. Os atletas de ponta hoje, mundiais em todos os esportes, estão sendo recomendados o uso ou de lactobacillus, ou do iogurte, ou dos dois. E cada vez mais a ciência está se aprimorando nessa área, pela importância da saúde em geral e da performance nos esportes, inclusive construção de massa magra e perda de gordura. Massa adiposa. Mas Henschen, não tem gordura dentro? Ai, 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 ok. Calorias engordam. Pois é. Coma batatinha frita o dia inteiro e esteja abaixo do seu nível calórico para manter o seu peso e adivinha, querido e querida, o que vai acontecer? Você vai perder peso. E com isso você vai perder gordura. Se você treinar, mesmo sem proteína, você vai manter um pouco mais a sua massa muscular. Um pouco mais. Não vai ser top. Não, não vai ser top. Não é bem recomendado. Mas vamos falar da verdade. A verdade qual é? Estou falando de otimizar ainda isso aí. Você vai perder a sua gordura. A sua massa muscular vai cair também, mas se você treinar, você vai dar uma seguradinha nela. E bye bye gordura. Vai perder peso. Nossa, Richard. Sabe comendo isso? Será verdade? Não, não é verdade. Restringe os seus carboidratos. Acredita que existe a fadinha da insulina. Vai lá e acredita nas todas as suas... Todas as dietas quito, seto, queto, palio. Vai lá, vai lá. Isso. Elas são as milagrosas que vão fazer você perder peso. Quer saber quando elas vão fazer você perder peso? Porque elas fazem você, de uma forma ou de outra, transformam a sua situação num controle calórico. Agora. Agora. Peso é isso. Caloria. Você fala assim, mas não existem benefícios? Benefícios? Eu fazer um fasting, ou seja, entrar em jejum? Sim. Existem benefícios de durante um certo tempo eu rebolar o meu carboidrato? Sim. É necessário pra você perder peso? Não. A gente não tá aqui avaliando o melhor sistema de ingestão calórica nesse vídeo. Nós estamos simplesmente dizendo o seguinte. Primeiro. Você precisa de uma flora intestinal saudável. Ponto final. Os atletas mundiais buscam isso. Tá comprovado. Por isso tudo. Não é por mim. Segundo. Os milhares de testemunhos que eu já vi, e mais de mil diretamente relacionados a iogurte, tem tudo a ver com a habilidade das pessoas usarem alimentos saudáveis em um balanço correto, ok? E o iogurte parte desse balanço. O kefir também. Sendo o kefir do leite. É kefir da água de coco. Kefir da leitinho de amêndoa. Não. Eu tô falando leite. Leite de vaca. Ok? Beleza. Agora. Se a sua flora intestinal está bacana, você já deu um grande passo pra absorver os seus nutrientes. Se os estudos indicam que iogurte é essencial pra isso, você já tem um segundo grande passo pra que você esteja na categoria dos espertos. De boa saúde. Se a indicação do iogurte é que ele é não só beneficiar a sua saúde e a perda de gordura, às vezes até, dependendo da situação na área abdominal, e eu tô falando de iogurte integral, ok? Você já deu um terceiro passo. E agora vem a outra cartada final sobre o iogurte. Você sabia que iogurte é anabólico? Nossa. É, ele é anabólico. Sabe quando que iogurte não é anabólico? Quando você vende whey. Aí ele não é anabólico pra você, não. Mas iogurte é muito anabólico. E outra coisa. Você sabia que 500ml de iogurte... 500ml de iogurte. Sim, precisa ser tudo numa tomada só. Nossa, Richard, não é muito. Vai jogar bote a baralho, sei lá o quê. Ô, minha nossa senhora. 500ml de iogurte gera síntese proteica no seu sistema. Iogurte junto com o leite aumenta seu GH e seu IGF-1. IGF-1 ajuda na perda de gordura e aumento de massa muscular. GH também. Iogurte integral sacia muito mais do que o não integral. Agora, se você tem um problema de caloria, diminua a quantidade calórica pra que você possa bater as suas calorias. Seja inteligente naquilo que você faz. E se você precisar, lance mão de uma proteína adicional, como por exemplo, uma proteína super especializada. Não vai comprar farinha em pote de whey ou pote de whey com preço de ouro que você não consegue manter e não vale a pena. Faça sua casinha em casa. Caloria lá embaixo. Alta proteína e todos os benefícios que saciam, porque a casinha sacia demais, junto com ovos. Bom senso. Esse é o nome da jogada. Tenha bom senso. Agora. Iogurte anabólico. Iogurte aumenta de GH e IGF-1. Iogurte ajuda a perder gordura. Iogurte ajuda a perder gordura na área abdominal. Iogurte ajuda nos problemas cardiovasculares. Iogurte recomendado pela, junto com o leite, pela Associação Diabética Americana. Iogurte altamente saudável. Pergunta fica. Por que você ainda não está fazendo o iogurte Rich Vilela em casa? Não sabe o que fazer? Tem um monte de vídeo na internet mostrando você como fazer. E aqui eu vou colocar o link para o meu vídeo. Mostrando pra você como fazer a sua caseína e logo após embaixo o seu iogurte. Beleza? Você vai aprender a fazer a caseína em casa. Salvar um monte de grana com um produto fantástico que você fez em casa, você controla. E o seu iogurte que é super saudável. Fica aí a dica. Galera, o negócio é o seguinte. Bom senso sempre. Me dê a resposta sobre o vídeo que eu falei pra vocês. Se vocês querem que separe. Se você pagaria 99 centavos de dólar por mês. 11,99 por ano. 11,99 por ano. Imagina. 11,99 por ano. Você quer que eu faça alguma coisa por você? E por mim? Vamos ver. Aí que o bicho pega, né? Nossa, mas a gente já quer que eu pague 99 centavos. É... Você gosta de estar aqui no canal? Você gosta do que eu tô fazendo? Você pediu pra fazer a aparação? Vamos ver se você faz mesmo. Vamos lá. Quer? Se a gente faz. Deixa aqui a sua opinião. Eu sei. Galera, finalmente nós vamos fechar com o seguinte. Na vida... Na vida... Não existe meio termo pra muitas coisas. Uma delas... É ser vencedor. Na vida ou você é vencedor... Ou você é perdedor. Não existe meio vencedor. Não existe meio perdedor. Ou você é perdedor. Ou você é vencedor. A pior coisa que você pode fazer por você mesmo... É sentir pena de você. A pior coisa que você pode fazer por você mesmo... É sentir pena da sua situação. A pior coisa que você pode fazer por você mesmo... É lamentar a sua realidade... A sua origem... E por que você ainda não chegou lá. O segredo do sucesso... Não está em lamentações. O segredo do sucesso... Não está em dizer... Por que acontecem coisas boas pros outros e não pra mim? O segredo do sucesso... Não está em se martelar na cabeça... Achando que você é uma pobre vítima. O segredo do sucesso... Está... Simplesmente em uma coisa muito clara. Só você... E mais ninguém... É responsável... Pelo seu sucesso. Você... E mais ninguém. Ou você é vencedor... Ou você é perdedor. Não existe a categoria de meio vencedor. Segundo lugar... Se você se contentar com ele... É último lugar glorificado. Isso não quer dizer que você não vai chegar em segundo lugar... Ou terceiro, ou quinto... Até você finalmente chegar na sua meta. Não é isso. Mas se você se contentar... Em algum momento na sua vida... Com o segundo lugar... Você está se contentando... Com o último lugar glorificado. Não faça isso... Porque é uma química muito poderosa... Pra detonar a sua chance... De chegar em primeiro lugar... Quando você quiser. Ok? Vai buscar o que é teu. PK2995... O melhor sistema de treinamento do mundo. É muito, muito, muito bom. A gente tem gente... No programa hoje... De todos os lugares do mundo. Acho que falta só Austrália. Ok? E no Brasil também. É pra qualquer um? Não. Vai estar no site... A partir de amanhã à tarde. Todas as definições do PK. Hoje você manda um e-mail... Vai estar aqui. Tá? Manda um e-mail lá. Clica. Vai estar escrito PK2995... Ou Rich Vela Gold. Rich Vela Gold é do time... Fantástico o time. É muito, muito bom... Se você tiver seriedade... Naquilo que você faz. O PK... É pra quem está na pauleira... E quer melhorar os níveis... Mentais e físicos. Acima do normal. É um treinamento... Que treina a sua mente... A sua força de vontade... E o seu físico... Direto. É tudo interligado. Vai fazer de você... Um profissional melhor... Em qualquer área... Que você estiver. Não é só sobre corpo. Beleza? Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. Compartilha. Clica aqui. Ajuda o velhinho. Ajuda o velhinho. Ajuda o velhinho. 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 Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se... We're here just for you. Estamos aqui só pra você. Instagram. Facebook. YouTube. Twitter. Vai voltar agora. Tava fora do ar. A gente tava... Deixando ali. Fazer uma maturização. Mais ou menos. A gente tava montando um programa bacana pro Twitter. Galera. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Amanhã a gente volta. Estou morrendo de fome que eu treinei agora. Com a força. A honra. Grande Odin. Os guerreiros do passado. Que ainda estão presentes na nossa energia. Guerreiros milenares. Que estejam com você sempre. Protegendo o seu caminho. E com a paz do seu Deus. Sempre. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. Peace.